Fala galera, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de WoW aqui no canal É o nosso vídeo aí na hora do almoço, pra você que está almoçando, bom apetite, pra você que está assistindo depois Um bom dia, boa tarde, boa noite E manos, esse aqui é o meu DKzinho, a gente pegou ontem na live, graças a ajuda da galera aí que deu uns rush bolado né Uns rush que eu falo, é a galera 120 fazer dungeon de leveling pra poder me ajudar a upar E a gente passava pelas dungeons assim ó, rapidão Chegamos ao level 120, eu estou muito sem gear, 290, eu equipei umas coisas aqui Mas infelizmente eu não tenho uma arma de duas mãos no level 400, eu estou com uma 257 Eu estou feio, mas feio, mas tipo filhote cruiscredo mesmo sabe Só que a parada é a seguinte, a gente vai começar essa quest aqui Da embaixatriz Fia Aurora, fala Fia Aurora beleza A gente vai começar pra poder pegar o set Heritage e a gente vai fazer a linha de quest E o objetivo final desse vídeo aqui é a gente sair disso, que é horrível, feio e ficar lindão Beleza? Eu estou jogando de Blood, que eu me sinto mais confiante né, jogar de Blood Os outros specs também são legais, profano, tipo a rotação pra mim é meio confusa ainda Por mais que eu jogue, eu sempre acho que está faltando alguma coisa O Gélido, está bacana, mas vamos de Blood porque de Blood se precisar a gente consegue fazer uns pulzinhos maiores Lembrando que, pra poder liberar essa quest pra você, você tem que upar um personagem desde o seu nascimento Pode ser raça aliada Pode ser raça aliada Não, na verdade não pode ser raça aliada não, Bull Pode ser, tem que ser, tem que ser o, é o Heritage do Blood, e eu fico bem que pode ser raça aliada Mas eu estou falando que pode ser classe heróica Classe heróica é o que? DK e DH Ah, você pode upar eles, mas o único problema é que você tem que ir lá em Lua Prata né Você vai no NPC lá fora da cidade e compra o seu Tabardo Comprou o seu Tabardo, você vai fazendo Dungeons pra você poder exaltar com a reputação Tá até aqui ó Lua Prata Exaltou com Lua Prata, pegou o level 120, tá bonito Já vai poder começar a fazer essas quests aqui Então a gente vai começar nesse vídeo, pega sua pipoquinha e vambora Campeão, vi o nome de Lord Temar, Teron e da cidade de Lua Prata O Lord Reagente pede uma ajuda com uma cerimônia de grande importância para o nosso povo Ele solicita sua presença assim que lhe conveniente, lhe for conveniente Ó, o cara não sabe nem ler mais Fale com Lua Temar em Lua Prata Vamos Jamais perca o controle Vamos pra Lua Prata, então Começamos Eu tô com essa montaria linda Usar o portal para o reduto Graças a Deus tem portal né, mano Até a montaria é feia e depois a gente vai puxar uma montaria bonita no final desse vídeo O objetivo do vídeo é a gente começar feião e depois ficar lindão E aí vocês vão ver que doideira É... De casinho, tá muito gostoso de jogar Mano, hoje eu tava brincando um pouquinho mais com ele no beta lá Na parte da tarde, eu vou fazer outra live na Twitch Pra quem tá acompanhando lá, muito obrigado Ontem eu fiz uma live simultânea no YouTube na Twitch E hoje eu vou fazer uma live só na Twitch Aí o domingo eu faço outra live aqui no YouTube Mas provavelmente vai ser exclusivo pro pessoal do YouTube Não vai ser mais multi-stream não Gostei, mas não gostei ao mesmo tempo porque eu não consigo dar atenção pra galera Então é um pouco complicado E aí, é... Mas todos os dias praticamente vai ter uma livezinha lá na Twitch Então dá uma chegadinha lá pra você ver o nosso DK Não vai ser esse aqui Mas vai ser o que a gente já tá brincando no Shadowlands lá, beleza? Vamos falar com o Lotemar aqui, mano E esse set do Lotemar é muito da hora, né? Eu não sei vocês, mas olha isso aqui, irmão É muito show Eu acho que não é bem assim que a gente pega, mas... Tem uns capangas aqui Malanori Bem a tempo, cheguei Tradição do Sindorei Todos os anos pedimos a um campeão do nosso povo um ato de memória e honra Dos que roubaram ante o flagelo anos atrás Lady Liandrin passou por isso, assim como eu e vários outros Este ano tem a honra de confiar a tarefa a você O Lord Regente lhe entrega uma lanterna ornada Eita, porra, é tipo... Olimpíadas? Essa lanterna carrega uma chama adivinda da nascente do sol Peço que você a leve a lugares importantes na queda da nascente do sol e que é o Talas E mantenha acesa a chama das lembranças daquilo que não podemos esquecer Fale com o Lotemar em Tranquilém Então vamos lá Tranquilém, tranquilo Meu Deus, mano, não sei nem onde que é Tranquilém É um mapa aqui do outro lado, então beleza Galera, só lembrando que é aqui que vocês vão comprar Do lado de fora, né, da cidade Vocês vão comprar o Tabardo É nessa moça aqui, ó Só chegar e falar com ela e comprar o Tabardo Vou apertar o mapa pra vocês verem Bem aqui nesse pedacinho pra vocês comprarem E começar a farmar a reputação de vocês, tá? Bom, galera, cheguei aqui em Tranquilém Tranquilém, tudo tranquilo Vamos conversar com o Lotemar mais uma vez aqui Estamos na frente de uma estátua, de umas moedas dançarinas Essa terra nunca se recuperará do que foi feito aqui Só que perdemos tão mais que a terra naquele dia Só que perdemos tão mais que a terra naquele dia Você fala diferente, né? Por muito tempo a muralha meridional separou Keltalas do outrora grande reino de Lordaeron Nós não acreditávamos que ninguém seria capaz de rompê-la Esse excesso de confiança foi a nossa ruína Quando o flagelo chegou, a porta não foi conquistada pela força Mas aberta voluntariamente por um traidor Ha, foi mesmo Apesar de terem sido pegos de surpresa Todos os andarilhos, soldados e magos da região correram à defesa da terra natal E pouquíssimos voltaram para casa Os portões agora são um memorial em nome deles Aude e Oxalá Aude e Oxalá Acender a primeira chama Eu não sei onde que fica Nossa senhora Eu já tô vendo, mano, que é uma missão de... Dar um rolê, né? Basicamente A gente saiu da cidade Sorte que os pontos de voo estão liberados Mas infelizmente a gente não voou nessa região Aí eu tô fazendo uns cortezinhos Só pra vocês pegarem só a parte boa do negócio Bom, chegamos ao portão Eu mudei a montaria aqui Porque a montaria é pra ficar temática, né? Copiei aqui o nosso amigo E vamos acender a primeira tocha aqui Pra poder honrar os caras que morreram, que vieram em defesa Foi aí que começou o fim Minha companhia patrulhava a floresta perto de Zulman Quando recebemos notícias da invasão do flagelo Nós não estávamos preparados para o que encontramos Que o Dallas tinha gozado muitos anos de paz De súbito, estávamos em face da morte em pessoa Deixa eu só aumentar um pouquinho o som do jogo Cara, o doblador desse cara é da hora, hein, mano? Beleza de canto eterno perdura Agora nós vamos seguir o caminho deles, é isso Arthas trespassou a própria terra para chegar na saída do sol A trilha da morte é uma lembrança constante dessa profanação Ela começa onde a nossa primeira linha de defesa Tentou conter o flagelo Foi onde derramou sangue pela primeira vez Foi um massacre Leve a lanterna ao início da trilha, beleza Lua prata conhecerá a prosperidade outra vez É aqui um pouquinho pra trás Essa montaria é mó fofinha, né, velho? Tipo, ela anda muito rapidinho Imagina tomar aquela poção do Nubla Cuca Pra você ficar pequenininho e anda com essa montaria Que a perninha deve ficar... Agora eu não sei mais qual o NPC que vende aquela poção Nubla Cuca Se eu não me engano é em Tanaris ainda, né? Tanaris deve ter um cara lá que faz esse trampo Nossa, pular aqui eu acho meio complicado Tem uma descidinha Eu acho, mano, que nessa missão aqui vai ser tipo aquelas missões de matar fantasmas, sabe? Vai começar a vir uns bichos e aí a gente vai ter que matar de lembrança Igual um vídeo que eu fiz do Shadowlands lá quando a gente pegou o pacto do Nightfy Quando a gente assina o pacto do Nightfy Aí, ó, temos um caboclo aqui Talvez... Meu amigo É isso É exatamente isso Cara, eu já... Eu acho que... Nossa Senhora Vou puxar um escudão aqui Vamos reunir todo mundo no mesmo bicho Tá recuperando muita vida Cara, o Deca Blood vai simplesmente pegar o agro de todos Eu tô muito lascado Mas é bom que a gente vai conseguir fazer bem rápido Ou morrer tentando Nossa Senhora Boa Caraca, muito bom foi Muito rápido, hein? Fudeu Era pra acontecer isso? É uma lembrança? Tadinho, fui Fui palado Monstro Você jamais chegar lá na escentes do sol O General Patrulha vai acabar com você É porque a gente perdeu, né? Os caras avançaram Eles conseguiram passar pelo... Nós fizemos muitos sacrifícios Ele fica pensativo por um momento A próxima lembrança Perdão Bem, para muitos foi aqui a percepção do que a morte estava próxima Ao memorial de uma defensora em particular oeste No lar ancestral dela A luz lá Certamente atraiu algumas das mais perdidas dessa área Elimine-as E acenda novamente em chamas Vamos ver se é muito longe Não é tão longe assim não A gente pode ir conversando, tá ligado? Tipo, aqui... Aí o que aconteceu? Eles... É como é uma lembrança, né? Mostra o avanço do Arthas e tudo E aí o pessoal perdeu A gente foi palado ali de leve E a gente passou pela mesma situação Pra gente sentir na pele o drama Cara, é um mapa bonito, né? A pena a gente não vir mais pra cá com tanta frequência O WoW é um jogo que tem muitos mapas Muitos lugares bem bacanas E por exemplo, o estilo de gráfico que o Warcraft tem Ele permitiu que ele envelhecesse bem, né? Por exemplo, ele é um gráfico meio cartunesco Meio... Não é cartoon o nome que fala isso aqui Mas ele tem um estilo que envelhece bem com o tempo Se ele fosse totalmente 3D Tipo, imaginar um Tera Algum jogo mais nesse estilo Com certeza ele teria sido bem mais prejudicado com o passar do tempo Mas olha isso aqui, velho Tá... Tá bem bacana Por mais que as construções sejam meio mea ainda, né? Mas hoje em dia tem jogos novos que tem uns gráficos assim Aqui a gente pode fazer uns pulzinhos Agora a gente vai ter que matar essas cambadas Bom de jogar de Blood Isso Chama... Chama avô Chama vizinho O que é legal é que a gente não precisa nem estar tão forte pra fazer a quest, né? Acabei de pegar level 120 Vocês já conseguem vir aqui tranquilamente Vou ter que matar 6 patrulheiras Ver se tem mais alguma aqui dentro A vida a gente tá mantendo de boa E aproveitando que a gente tá jogando de DK, mano Eu tô muito afim de começar Shadowlands de DK Vocês falam que a cada vídeo que eu faço Eu mudo minha opinião, né? Mas realmente a gente está sujeito a sofrer intervenções do ambiente Pra poder decidir qual que é o boneco que vai jogar no Shadowlands Tem muita gente que tá comentando aí que vai querer jogar de Mage Tem uma galera que tá comentando que vai jogar de DK, de Warrior Então, por favor, conseguiu dar esse pulo, boa Então, a gente... Ainda tá escolhendo, mano, é uma fase boa pra gente escolher Caralho, o Lortemar mandou um gancho do Hug ali pra eu poder dar um jump no cara E aí, o DK ou o Guerreiro são das principais escolhas que eu tenho pra essa nova expansão Primeiro, eu quero aprender a jogar de Tank Eu não sou um bom Tank Eu tenho noção de Pulse, alguma coisa assim Mas de mecânicas e tudo nessas novas DGs e Raid Eu não tenho noção nenhuma Então a gente vai aprender tudo junto E é uma coisa boa, mano Porque Tank, principalmente pra quem faz conteúdo no YouTube Ou pra quem quer joinar as coisas muito rápido O Tank tá um passo à frente, né? Ele tem mais responsabilidade nos conteúdos Com certeza, mas é uma boa escolha Eles vão acender a próxima tocha aqui Silvana corre ventos Era a protetora do nosso reino Maldita Se ela e suas patrulheiras não tivessem resistido com tanta bravura a Arthas Nosso povo sequer existiria hoje Nessa época ela era boa A estatinha dela, que legal, velho Quando Arthas a transformou em Banshee Ela se voltou contra Kaltalas Isso partiu o coração de todos nós Não foram poucos os meus desentendimentos com Silvana Mas jamais me esquecerei do sacrifício feito por ela A General Patrulheira de Lua Prata Isso, ninguém me tira Muito foda, né, velho? Muito foda Merece um print, né? Nossa, merece um print demais Viram pra lá, Lorde Marteron Lorde Marteron Vou dar um print rapidinho aqui Vamos lá, vamos continuar a história Falar com o rapaz A reconstrução Silvana e Zé Andarelli sacrificaram muito mais do que a maioria de nós Às vezes preciso me lembrar desse fato, considerando o estado atual das coisas Mas a Silvana desandou depois de legal, né? Foi ladeira abaixo só Fez amizade com o Nathanus Nathanus é um safado A General Patrulheira tombou logo Peraí A General Patrulheira tombou logo a leste da Vila da Brisabela Enquanto dava cobertura à retirada dos civis, rumo à Lua Prata Não fosse por ela Nosso povo seria ainda menos numeroso do que hoje Ilumine o campo de batalha para que a Lanterna testemunhe com as forças dela Enfim, foram sobrepujadas pelo ataque A gente vai ver o final dela provavelmente nessa missão aqui, hein, mano? Nunca mais um rei reinará em Lua Prata Vamos pegar o voo, que eu acho que é mais tranquilo, né? Bom, meus queridos, fiz mais uma vez a parte da caminhada aqui Não foi tão demorado para chegar, não E agora a gente vai ver a continuação da história, hein? Vamos acender a próxima lanterna aqui E ver o final das forças que aconteceu com a Silvana Por que eu não consigo acender a sua lanterna? Aí, boa Opa Tem que encostar Vamos lá Ah, e o Lord Amar vai pegar essa? Não Uh, adoro missão que tem que usar esses trem, cara É muito bom Dá aquela sensação de que você é overpower Tomara que no Shadowlands tenha bastante missão mundial desse Sniper aqui Vamos dar uma buscada lá atrás Olha aquele bichão lá, ó Uh Não pega Nossa, você tem que acertar a área certinho Ele não passa cortando Tem que acertar a área que tá o pessoal Aí, boa E acabou-se Olha, tem vidinho, rapaziada Vamos lá Mano, essa animação é estilo demais O jeito que a Blizzard faz, cara Perfeito Nossa, chegou o homem Putaço Muito louca essa arte, né, cara Muito da hora Tomou a Coxa de mornada no meio do bucho Olha isso, velho Oh, chega até a arrepiar, cara Olha, mano Chega até a dar aquela arrepio Que cutscene mais foda Vamos lá Um dos relatos mais poéticos daquele dia é que Enquanto os defensores dela tombavam angustiado Ela bradou Shindu Falanah Sindorei Não sei o que quer dizer isso, não, né Ela foi uma verdadeira general patrulheira Até o último suspiro Que Lua Prata jamais esqueça a bravura dela em vida Nossa, o cara ainda gosta dela, mano O cara ainda... Isso tenta salvar tanto essa mulher, né Por isso que o Fauzi gosta tanto dela Um abraço, Fauzi Porque toda vez Tem um cara que é amigo meu, galera Que toda vez que fala na Silvanas O cara é Silvanas, rainha perfeita, maravilhosa Como os nossos maiores defensores Derrotamos a linha de defesa rompida Arthas despachou rapidamente as forças de Lua Prata Que restaram e destruiu tudo em seu caminho pela cidade E é aqui que nos separamos Tem que voltar para Lua Prata Antes que Raul Duron Mande patrulheiros para me procurar O mestre de Falcon Dragos Na vila de Brisabela Tem ordens para mandar você de volta para Keldanas Alguém muito mais ciente dos eventos Lhe encontrará lá Beleza Martemar, tamo junto Obrigado por ter me guiado até aqui, irmão É nóis na quebrada E vamos pegar aqui Falar com o mestre das áreas Você tá aqui do lado Então a gente vai caminhando E cantando E seguindo a canção Até chegar ali Pertinho Pertinho Me descrevendo, né mano Eu sou open dungeon Eu não fico fazendo missões em mapa assim Mas tem um cara Que tá fazendo uma série bem bacana Ele chama Vatariel E ele tem um canal no Youtube Vou deixar o link do canal dele na descrição Ele tá começando agora também Ele tem umas edição muito braba E ele faz missão nesse mapa aqui Praticamente o dia inteiro, né velho O cara tá level 40 E tá nesse mapa Eu vou deixar na descrição O canal dele Ele é bem gente boa Acredito que vocês vão gostar Do conteúdo que ele tem feito De Warcraft aí É um canal no começo, né Então Ele tá Galgando o seu espaço E vamos Fazer o vouzinho Agora a gente vai lá pra ilha Que é o Dennis Nascente do Sol Será que vai tá queimado, cara? O trem lá? Ilha de Andrasol Agora eu não sei se é Teodrasil na ilha de Andrasol Ou se é nessa ilha aqui em cima Eu acho que é nessa ilha aqui em cima É bem aqui no meio, né É bem ali no meio O que é aqui mesmo? O que é esse negócio? Agora eu tô confuso Mas eu acho que é aqui Se não for aqui Não é aqui Contemple o fim A queda Da barreira final Nossa, mano Contemple o fim Você descobriu o maior mar do norte Olha, mano Como é que o jogo não envelheceu bem, hein? Envelheceu bem pra caramba, cara Será que eles deram uma repaginada nisso aqui? Porque mesmo assim tá muito bonito, velho Tá muito bonito Pro bagulho que foi feito lá em 2004, né? Que deve ter tido sim Uma repaginadinha Chegando aqui na... Opa, explorar Ilha de Celdanas Ó, pra você ver Tô até pegando conquista De tanto que eu não venho pra cá Dá uma voltinha A gente vai chegar e vai descer ali Eu tô trolando, mano É aqui, ó A árvore é aqui Teodrasil é aqui Eu acho É numa dessas duas aqui Eu lembro que é aqui, ó Porque a gente faz umas missões Aí é um trampo do capiroto Vim pra cá, cara Pra esse lado do mapa aqui Você tem que... Ah, é aqui mesmo Certeza que é aquele pedaço ali É, vamos lá Continuando aqui Vamos falar com o NPC Vamos encontrar uma pessoa Que vai saber mais Sobre os relatos Sobre as informações A respeito da queda de Silvanas E como que o Lich O Rei Lich Passou por todo mundo Como eu geral Na pancada É isso Salvei Quem é tu? Lady Leandrin Você tá bem, moça? Anária Cholá Ah, anária Cholá Pra você também Você está pronto, Ruli? Opa Embora este monumento Tenha sido erigido Para honrar os integrantes Do Sol Partido Que tombaram Ele ganhou rapidamente Um segundo significado Para o Sindorei Aqui perto Perdemos um de nossos Maiores heróis Anasterian Andassol Último rei de Keltalas Ele liderou pessoalmente Nosso esforço final Contra o flagélico Cursou as espadas Com o próprio Arthas Quando lembramos Dos sacrifícios feitos Para retornarmos Dessa terra Também lembramos Dos sacrifícios feitos Para defendê-la Acenda A chama Tô jogando aqui Em primeira pessoa E aqui tem uma estátua Será que é a estátua dele? Do rei? Tem um anão aqui do lado Deve ter impressão minha Não, acho que Por milhares de anos A nascente do Sol Foi tudo para o meu povo Arthas nos desferiu Um golpe duro Quando profanou a nascente Minha fé se abalou Com a queda de Lua Prata Eu não me conhecia mais Mas graças à luz Encontrei a redenção Antes que fosse tarde Que esse monumento Silva para lembrar O que é ser Sindorei Olha que escudumaz Cada gesto nosso Venha honrar o sacrifício Daqueles que vieram Antes de nós Por maior que seja A nossa dor Nós não perderemos A esperança Em face da escuridão Basta olhar Para o Sol Eterno Olha o Sol Gentilezas podem esperar Calma Não anda não, moço Deixa eu falar contigo Jamais se esqueça Das vidas perdidas aqui Porra Tanto para o flagelo Quanto para os próprios Irmãos desencaminhados Lembrem-se da nascente do Sol Investimos em combate Com essas palavras Por motivo Perdemos tanto naquele dia Eu perdi tanto naquele dia Acenda a lanterna No sul da ilha Onde a trilha da morte Chega ao mar Lá você verá Como a queda Nascente do Sol Foi iniciada E com ela O ato final Dos elfos superiores Testemunhe A queda de Anasterian Nossa manos Eu estou fazendo O caminho mais difícil Eu estou passando Por fora aqui da ilha Para poder chegar lá Eu acho que eu poderia Ter descido por aqui Vai ser bem mais fácil Rapaziada Olha o mapa Como é que está aqui Tudo fudido Ele deve ter passado Regaçando tudo Matou a vegetação Matou tudo Já basta Príncipe Arthas Sua marcha Termina aqui Anarala Pelore Você vai Queimar Pelo que fez Caralho O Arthas pula Na água mesmo A treta Comendo Ele vem no Invencível Só para esfregar Na minha cara Que eu não tenho Invencível ainda Essa montaria É muito linda Vou voltar Lá essa semana Vai dar certo E aí Essa luta O que tem que fazer Tem que matar O bichão Eu ia ficar Olhando a luta Até a semana que vem Nossa Tem crise Aí bro Toma um cuspidão Na cara Sai do veneninho No chão Usa Skillzinha de cura Porque o bicho Também está batendo Coloca minhas Pragas Tudo nele Tirar um efeito Benéfico Tranquilo Uma luta Relativamente Só para fazer Alguma coisa Enquanto o Arthas Está tretando Ali A famosa luta Só para preencher Preencher Roteiro Preciso chegar Mais perto Será que eu consigo Puxar esse bicho? Consigo Se eu consigo Puxar O bicho não tem valor É isso Essa é a regra Invencível Invencível Olha a dublagem Carinha do Arthas Pelo menos Eu ainda tenho alma Seu monstro Desprezível Tá com papada? Não por muito tempo Essa espada dele É muito louca Né velho Ih Já dá aquela Sulgada na alma dele Tome Já era Nossa Tem que subir Lá de novo Gente Pronto para a entrega Vou lá entregar Lá na casa do capiroto Bom mano Chegando aqui Depois de fazer A caminhada De volta Conversar com ela De novo aqui Resta uma tarefa Final Ô glória Para a gente poder pegar Coleta a aparência Da tradição Do Sindorei É isso Rapaziada Chama lanterna A chama da lanterna Está enfraquecendo Sua última tarefa É reacendê-la Para fazê-lo Você tem o último caminho A trilhar Embora tenhamos o sol Tenhamos a sorte De ter a nascente Do sol novamente Precisamos lembrar Sempre que ela Foi uma parte de nós Que Arthas nos tomou E que o nosso Finado príncipe Foi forçado a encontrar Um novo modo de vida Entre no platô Da nascente do sol E testemunhe a queda Vamos lá então Fiquem alerta Lembrando que no Shadowlands O Uther já foi Já grudou no gogó do Arthas Já jogou ele na gorja Só quero ver O que isso vai dar Vamos matar o Arthas De novo O Arthas vai se redimir Como é que vocês acham Que vai acontecer Na nova expansão Para quem não viu O vídeo do Uther É o vídeo Ah vai ser tipo Um cenário Para quem não viu Aquele vídeo do Uther Cara Do bastião Pós vida Fica aí a recomendação Muito show mesmo Muito maneiro Enquanto carrega A gente mostra o bis O que é esse cara Vamos lá Vamos reacender aqui Dentro da raid E vamos ver a história Até o último suspiro Manter a defesa Contra o flagelo Mano Eu tô de blood Você acha que eu não vou manter a defesa Esse aqui meu de ladinho Venha E aí É um magista de alto escalão Alguns dos nossos Tananã Não deu pra ler Ixi Tranquilo Pra quem fica se perguntando Mano Qual é a barra De inimigos Que eu uso Eu uso um addon Que chama Plater Name Plates Que a barra Fica desse jeito Ela mostra os Dots Que fica em cima Dos inimigos Ela mostra O cast É muito bacana É um addon muito legal E ele tá mais explicadinho Naquele vídeo de addons Que eu fiz no canal lá Nossa mano Calma aí gente Vem tranquilo Vem tranquilo Que o vídeo de addons Chamou Guia Definitivo De addon 2020 É um Todos os addons Que eu utilizo Sem precisar instalar Elvui né Porque o Elvui Eu acredito que a gente Tinha um pouco de perda De desempenho Não sei Não sei no computador Dos senhores Mas no meu E é um pouco complicado Então eu Eu resolvi fazer esse guia Justamente pra poder ajudar A galera que tem um PC Um pouco mais Mais tranquilinho E assim como eu também Que pode fazer stream Ou quer Uma melhor Configuração né Pro jogo não ficar Dando umas quedinhas De FPS Aí tá lá Fica a dica Pros senhores De boa Os malucos Tão mandando uns poderzinhos ali Eu não sei se é pra Tancar aqui na Na beira Na porta né É que é pras visitas Nem entrar É pras visitas Ver que Já tá na hora de ir embora Tancar na porta De casa mesmo Certeza que daqui a pouco Vai vir um bichão gigantesco O Blood O Blood é o famoso E o Shao Not Pass Não vai passar ninguém É isso Vidente Dranix Fazer o teste do puxão Se puxar você é um inútil Puxei E o Shao Not Pass Minha friend Dá os Interrupt né Pra manter o Política de boa vizinhança Puxei pra dar o Interrupt O legal do DK É que ele tem Dois puxões né Esse aqui Que junta todos os inimigos Se você usar no inimigo certo Você consegue Usar como se fosse O Interrupt também Na verdade você vai usar Essa skill no inimigo Sem ser o que você Quer interromper né Pra ele ser puxado E aí você interrompe Tem o Death Grip Normal também Que ele é muito bom Ele já é target E tem o próprio Asfixiar né Acho que chama Asfixiar Congelar mente Que é o que a gente utiliza Mano essa voz cara Caralho mano a história do Wu é muito profunda né Muito braba É chegada a hora Que a luz do sol Nos guie até o momento derradeiro Nossa Que loucura Eu não tenho essa montanha Vou tentar dropar também Só aproveitando que eu já tô aqui Eu vou tentar fazer essa montanha É pra seguir essa galera Eu acho que é né Nossa ele vai destruir a nascente mano O que foi que ele fez A alma do nosso povo Degenerou-se numa fonte de podridão E só fica pior a cada dia que nasce Liadrin Proteja a entrada Ninguém pode passar Vambora Já vem uns abomininhos Nossa mano Eu vou ter que agradar todo mundo Uhul O grebe do grebe Eu dei o grebe no cara Ele já deu o grebe em mim Todo mundo aqui Sai dessa área Cara é uma missão bem imersiva né gente Não sei pra quem tá assistindo Se vocês vão ter essa mesma Mesma proporção do que eu tô tendo Mas eu tô achando que pra uma missão Pra você pegar um set Realitage Porra Acabou minha rotação Uma semana Poder usar uma próxima skill Não tem mal Kael tá só com as As bolinhas de fogo no set Bom que o próprio set dele Já pega as bolas de fogo E já ataca as pessoas né Pega assim na cabeça Só tome Nossa senhora Veio um Doguinho Cachorro Tô bem Pô se cada pack Vinha um mini boss Desse aqui Demorar um tempinho Pra nós fazer Ih puxei Puxei Que bom Concentrado Full Rotations Ih esqueci da Interrupt Só porque eu falei Esqueci da Interrupt Galera fala que aqui no BFA O DK não tem skill né mano O pior que é true mesmo Nem consigo completar a barra de skill dele Você vê ó Se você olhar aqui no coisa Tá tudo Tá tudo puxado lá Tem que comprar os bagulhos de montaria Mas é No Shadowlands Pode ficar tranquilo Que vai ter muito mais skill Pra gente poder utilizar Vai ter o escudo anti magia Que é muito da hora Isso é louco Ainda tem os conduites Que você bota lá Que o escudo fica mais forte ainda E tem uma magister ali dentro Ah vem Se tivesse uma devastação aqui já hein É só limpar essa galera Nossa parece que eles estão com mais vida Eu vou ficar aqui até semana que vem gente Ô NPC Zayada Ajuda aí irmãos Aê pô Eu tava matando os bichos Ah é por isso Tô matando os bichos lá longe Tancar aqui perto da moçada Pra eles poderem dar um help Puta aí já mudou a história hein Os bichos estão Agora facilitou pra nós Não gente Os caras ficam resetando Bate aqui Tá parecendo os pets Pets de Hunter Quando você não coloca pra ele atacar automaticamente Ele vai dar um toquinho Aí você muda de target O pet volta pra trás Quem joga de Hunter aí Sabe do que eu tô falando Eu queria Pronto Vamos Coyotas Agora a gente vai ter que matar essas minas aqui Lugar bonito Lugar formoso Beleza Todo mundo De uma boa Puta já veio Nossa Que free é esse irmãos Irmãos Putz grilo Eu acho que eu fiz cagada De ter puxado todos ao mesmo tempo Que o irmão vai ficar caçando free toda hora Nossa O bicho puxa Vai Matamos uma Toma Fih Toma Fih Ô Coyotas Ajuda Não Interrompe Ah eu perdi pra interromper Nem Nossa Vou tomar o dano da nascente Imagina se entra aqui Você toma Obrigado Você entra ali Você toma Hit kill Velho Seria o certo né Você entra ali Você vai tomar todo o poder da nascente do sol Na cabeça Imagina Eu sou um cavaleiro da morte Eu não sou O ataque não É recebendo essa Energia toda Tudo bem Pronto Faz sua mágica aí Coyotas Destrói Destrói Entendeu onde que ele tá Olha lá Ele tá lá no cantinho Tá liberado viu Se quiser fazer alguma coisa Parece que o ritual Está funcionando Magísteres Continuem assim Nossa Tá summonando O boss de O boss de CC Ali dentro Nossa Que da hora hein Manos O efeito é bem louco Bem louco Olha lá O bichão tá lá Lá atrás Só batendo no Mano Isso aqui tá mais interessante É que uma raid Vou falar pra você hein Caprichado demais Boa 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 Vai explodir o trem Então uma animaçãozinha De brrrr Acabou A gente vai ter que pegar o portal Agora pra lua prata E assim termina E assim termina a mais trágica saga Da história do nosso povo Venha comigo É hora de devolver a lanterna A lua prata Cara Muito show hein Muito show Vale muito a pena Vocês liberarem isso aqui Só pra Fazer também né Pegar conquistinha Vai pegar o set O set é maravilhoso De bonito Vou me entregar ali pra Galera aqui tudo como Que não quer nada Nunca se esqueça De que o nosso povo Não se deixa definir Pela tragédia Mas pela superação dela É isso É isso Olha Palavras Esperançosas Muito show O Lord Regente Pega a lanterna Está feito O seguinte será lançado em você Coleta as aparências É isso Erga-se Caralho Mano Arrepia Você é louco Eita porra Vamos agora A gente pode simplesmente Dar um valeu falou Só apertar o mapa Aqui pra ver se não tem nada Mesmo Não tem nada Agora Agora a gente vai lá No bagulho de transmog Vamos voltar para Orgri A gente vai lá no mog A gente vai dar o transmog No set completo Botar o set Dos Sindorei E vamos mudar uma arma Colocar uma arma bacana Talvez um martelão Pra dar umas pancadas Na cabeça dos caras Pegar uma montezinha bonita Dar o print final E é Chupeta Chupeta de baleia Eu poderia voar aqui Vamos pegar uma montaria Vamos pegar uma montaria Que a gente Fez a conquista Das Míticas 15 Essa semana aí Pra quem está acompanhando As lives na Twitch TV Os caras viram Fizemos as duas últimas Que faltavam E a última Por incrível que pareça Foi Terra podre A gente vai dar o transmog Aqui Opa É bem de boa É só colocar aqui Conjunto E vai ter o conjunto Nossa Senhora Cara Esse transmog É a coisa mais bonita Que eu já vi Na minha life A gente puxa Um martelão Pode colocar um efeito Aqui meio amarelinho O martelo Só pra dar um pump Esse aqui é o do Shadowlands Fica bonitinho também Mas eu prefiro Mais cruzão Assim Ver se não tem uma outra Que seja mais interessante Machado não Machado Machadão é legal A gente já tem esse machado aqui Muito bom Espada de duas mãos Não tem nenhuma Que você fala Nossa Que espada Top O martelão É o que combina mais Arma de Rast Rast É o Báculo E as Que eu liberei Do Dos artefatos Então mano Ficamos Meu Amigo Do céu Cara Olha isso Irmãos Puta Que Merda E aí O que vocês acharam Desse mog Conta pra nós Deixa aí nos comentários Se é bonito demais Dar conta Ou se não é Mano Esse aqui Sabe quanto tempo Que eu tô sonhando Em pegar esse aqui Cara Faz mó cota Eu tava Mano Eu tenho que terminar De upar Eu tenho que terminar De pegar Pra poder pegar o set Mano É um set Muito bonito E eu acho Que virando a expansão A gente vai conseguir Continuar Conseguindo pegar Isso aqui Você só vai ter Que cumprir Os requisitos Que exaltar Com lua prata E fazer As missões Mas mano Perfect Vamos puxar Eu não tenho Montaria de classe Então vocês sabem Que o meu Coisa é meio Limitado Mas eu tenho Um cavalão aqui Ele é legal É o do pvp A maioria das pessoas Tem ele Mas acho que combina Muito Pra gente poder Dar uma desfilada Por aí Guys É com essa imagem Que eu finalizo Esse vídeo Obrigado por terem assistido Obrigado por se inscreverem No canal Galera que tá aparecendo Tem muita gente A gente tá crescendo demais Obrigado por todos os likes Comentários Deslike também Por mais que A galera acha que o dislike É uma coisa ruim Na verdade não é Na verdade é Você demonstrando a sua opinião Se você achou interessante Se achou relativo Mas se você der um dislike Por favor Comenta o que eu posso melhorar Pra poder nos futuros vídeos A galera não dar mais dislike Beleza? Um beijo pra todo mundo E não esquece que eu tô lá na Twitch Fazendo live Provavelmente agora Ou mais tarde um pouquinho Tamo junto guys Valeu É nóis Um abração Uhul Agora a gente tem um set bonitão Aê Tô parecendo paladinho Fudeu